Música Vou preparar duas receitas muito simples, são dois hambúrgueres, o original e o de cogumelos. Música Tinha tudo bastante sabor, estava com uma apresentação brutal, hambúrguer muito bom, bons ingredientes e achei também as batatas deliciosas e bom molho, good sauce. Bom, eu espero que de facto tenham gostado, a verdade é que a partir desta próxima terça-feira podem degustar estes maravilhosos hambúrgueres em qualquer restaurante da McDonald's. Não estava à espera, nem sequer tinha pensado o que é que seria. Gostei muito mesmo. Não fazia ideia, fiquei muito surpreendida pelo facto de saber que eram os novos hambúrgueres do McDonald's. Foi surpreendente, confesso, não estava nada à espera, não sei. Música 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 Boa noite, muito obrigado. Música